Espera, Sati, que hoje tem recado. Hoje tem recado. Mas é feio, não? Hoje tem recado que antes teve briga com a mulher dele. Olha lá. Eita! Deixa ele girar. Alguém brinca, Sati! É branco! Hoje tem ele, hein? Ele tava lá longe, foi chegando. Deu pra ver que de longe ele é feio. De perto parece que tá longe. Manda um beijinho. Eu te amo, meu amor. Apanhei ontem. Apanhei. Lançamentos. Príncipe da Persa do Switch. R$260,00. Só tem três peças. Last of Us 2 Remastered pro Play 5. R$250,00. Tem meia dúzia de sete peças. Tem meia dúzia de sete peças. Coloquem PP Play 5, que é o Príncipe da Persa Play 5. Só tem três. R$260,00. E coloquem PP PS4. Príncipe da Persa do Play 4. R$260,00. Só tem três. Switch. Switch. 15% de desconto. Tem um joguinho bosta aqui no meio. Mario Strikers. R$320,00. R$320,00. R$330,00. R$330,00. Esse é caro. Não compra. Passa direto. Digimon World. R$370,00. Persona. R$320,00. Little Nightmares 2. R$300,00. Troll. R$220,00. Clonoa. R$380,00. They Always Run. R$350,00. Signalis. R$350,00. Valferris. R$320,00. Gal Guardians. R$450,00. Tucafão. R$410,00. Wild Guns. R$320,00. The Knight Weave. R$380,00. Children of Morta. R$330,00. Aqua Motor Racing Utopia. R$180,00. Killer Queen Black. R$150,00. Jogos agora usados. SteamWorld Dig 2. R$180,00. Alice Gears. R$320,00. Mario Habits. R$260,00. Lego. R$220,00. 1 e 2 Switch. R$220,00. R$220,00. Pô, é mó raro, isso. Monster Hunter. R$220,00. R$220,00. New Atlas. R$220,00. Star Wars Jedi Knight. R$240,00. Vitor Vral 180 Vral Resident Evil sem expansão 220 Zelda Breath 330 Troll Eusado 180 Immortal Fenix 240 Galgan 2 320 Endling 320 Glória de Gantz 270 Bioshock Collection 280 Falaram pra mim que esse aqui Se determinada pessoa comprar o desconto é maior Ei, ei, ei Alex Kiddin Miracle World 250 Se determinada pessoa comprar o desconto é maior Vai, vai, vai Chate, achei mais um pouco de Devil My Cry Lacrado 50 reais Cinquentinha Lacrado Devil My Cry do 360 Aproveitando Tenho três jogos de MSX Esse aqui é o queijo É de MSX É uma produção brasileira Tá, ele é numerado Tá, ele é numerado, ó Tenho 19, 20 e 25 230 reais cada Queijo Eu tenho Razor Zed Que é tipo um Double Dragon Para o Atari Tá, para o Atari 230 reais Também produção brasileira E temos o queijo para o Atari 230 reais Pessoal, quando vocês compram esses jogos Vocês incentivam o cara que faz A continuar fazendo Eles são numerados A tiragem é muito baixa 136 Não chega a 250 jogos E aí o cara faz por amor O cara faz um jogo hoje De Atari Por amor Porque é zero comercial Ele não consegue vender Então queijo 230 reais Caso alguém queira E eu só tenho mais três peças Do Hero 2 Que é 250 É o Hero Joguinho Mais aclamado aí Do Atari Beleza Todo refeito Repaginado São jogos Lançamentos de Atari São lançamentos Visigal Por uma pessoa Que faz a programação Dele hoje Não é um lançamento Tipo oficial Não é um lançamento Mundial É um brasileiro Apaixonado Que faz isso Chat Nintendo DS 30% de desconto Vou começar com Chapas Mario DS 140 Mario Party Steel Princess 260 Dragon Quest 4 220 Deve ser o Stitch 100 reais Jogos Europeus Motor Racer 100 reais Lembrando que DS Não tem trava de região Isso Tardos Dá pra você treinar 60 Charlotte Web 80 Piratas do Caribe 120 Top Spin 2 Top Spin 2 100 reais GTA Shine Natal 240 Alemão Black Star Wars Alemão 80 Esse aqui tinha guardado pra mim Obrigado Jogos Americanos Jogos Americanos X-Men Destiny 140 Umizumi 120 Spider Quest 80 Monster Truck 80 Carros 2 Que é maravilhoso 120 Tron 140 O Aprendiz de Feiticeiro 120 Surfers Up 120 Aragons Quest 140 Hot Wheels Que é maravilhoso 100 reais Over the Edge 120 Suzuki Superbike 100 reais Ping Paws 60 Marvel Squad 100 reais Last Airbender 120 Race Orama 100 reais Harry Potter 140 Toy Story 3 140 Star Wars Force 120 Star Wars Clone Wars 120 Príncipe da Pérsia 140 Galaxy Racers 120 Transformers 120 Tron to Life 120 Kingdom Hearts 240 Tron to Life